É, minha rapaziada, seguinte, janela fechando, e a gente não para de falar de possíveis reforços, né? Foi uma janela muito agitada para o Atlético, assim, acho que a gente se reforçou bem, acho que a gente contratou jogadores para mudar o patamar da equipe, mudar o patamar da equipe. Eu acho que qualquer assunto envolvendo o mercado da bola do Atlético, a gente tem que reconhecer isso. O trabalho da diretoria foi muito positivo, o trabalho do setor de mercado foi muito positivo. A gente trouxe jogadores que no início da janela, a gente não sabia nem a possibilidade que tinha real chance desses caras virem. Ninguém falava da chance do Atlético contratar o melhor zagueiro da última Libertadores, que foi o Gamarra. Ninguém falava da chance do Atlético trazer um Rodói, trazer um Mastriani. A expectativa era de uma janela muito mais humilde. E o Atlético foi lá, se impôs no mercado, um dos clubes que mais gastou dinheiro. Eu acho que, querendo ou não, fez até uma reformulação. Só que, até agora, não dá para sentir o mercado do Atlético. Muito pelo trabalho do Juan Carlos Osório. Não dá para sentir o impacto do Mastriani, não dá para sentir o impacto do Benítez, não dá para sentir o impacto do Godói, não dá para sentir o impacto do Peterson. E esses caras, eles podem ter impactos de tamanhos diferentes. Mas eu queria entender como esses caras podem, porque a passagem dele pelo Atlético ainda não acabou, então como eles podem ajudar o Atlético, principalmente numa perspectiva que a gente tem nas principais competições, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Então, de alguma maneira, ainda existe uma esperança da gente ver o Benítez contribuindo mais, do Peterson contribuindo mais, do Godói contribuindo, sabe? Do Diori contribuindo mais, do Mastriani contribuindo mais. Talvez o único que esteja em um nível muito bom você joga marra, que aí está jogando desde o primeiro jogo. Aí está tendo uma minutagem muito mais considerável. E não tem segredo. Para reforço recém-chegado, minutagem é fundamental. Aí não tem segredo. Para reforço recém-chegado, sequência é fundamental. Um jogo atrás do outro vai facilitar a adaptação, vai melhorar as possibilidades que esse cara tem de chegar e ajudar, chegar e jogar, chegar e marcar gol, chegar e dar assistência. Se o Atlético ele pegasse e montasse um time só com reforços das últimas duas janelas, o Atlético ele teria um time fortíssimo. Teria um time com o Godói Esquivel nas laterais, teria um time com o Gamarra na zaga, teria um time com o Filipinho e o Zappelli no meio campo, teria um time com o Mastriani, Benítez e Diori na frente, se fosse o caso, ou o Peterson. Então, assim, falar que o Atlético contratou pouco, com o que o Atlético contratou mal, o Osório não pode falar. Talvez ele precise de contratações para o estilo e para o modelo de jogo dele, talvez. Mas falar que o Atlético contratou mal não foi por aí, não. E outra, ele é nessa de ficar pedindo reforço, ficar pedindo reforço, ficar pedindo reforço, ele joga contra ele próprio. Porque, pelo menos, é uma impressão que eu tenho. É inegável que o Atlético precisa de reforços. É inegável que o Atlético precisa contratar. É inegável que existem brechas no elenco do Atlético. É inegável. O Atlético precisa de ponta, o Atlético precisa de mais um zagueiro, o Atlético, se duvidar, precisa de meia. É inegável. Não tem por que ficar aqui falando loucura. Se eu chegasse aqui e falasse que o Atlético não precisa contratar ninguém, para mim era loucura. mas, a partir do momento que o Atlético faz a janela que fez, o técnico não faz o time jogar e começa discurso de reforço, cara, aí eu fico um pouco incomodado. Aí, de verdade, eu fico um pouco incomodado. Porque parece muleta. E uma muleta que, por exemplo, a gente já viu outros técnicos sul-americanos fazendo no futebol brasileiro, principalmente o Jorge Sampaoli. Ah, não estou dando resultado, não estou dando conta do recado aqui, vou começar a pedir reforço, vou começar a pedir reforço, vou começar a pedir reforço. Isso eu não gosto. O mercado da bola, ele pode ser importantíssimo para qualquer equipe. O mercado da bola, como eu falei, tem potencial de mudar o patamar de algumas equipes. Tem potencial de fazer uma equipe melhorar consideravelmente como algumas melhoraram nessa janela. Inter, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, próprio Atlético, mas ele não pode ser usado de maneira banal. Ele não pode ser usado de maneira pouco inteligente. Ainda mais para um time que não tem dinheiro infinito como o Atlético, ponto. O Atlético não é um clube bilionário. O Atlético, ele precisa acertar muito bem os seus tiros. Então, beleza. O Osório, ele está pedindo o porquê. Se me vira e fala que ele está pedindo o porquê precisa, aí, beleza. Eu sei que o Atlético precisa, mas eu acho que o Atlético não deve. Eu acho que o próximo passo da temporada, se existe um mínimo de planejamento no Atlético, o próximo passo é fazer esse time jogar bola. O próximo passo é fazer esse time acontecer. se eu sou a diretoria do Atlético, eu acho assim, a partir do momento que o Osório fazer esse time acontecer, a partir do momento que o Osório fazer o Atlético jogar futebol, a partir do momento que o Osório fazer o Atlético ter um mecanismo coletivo que cumpre as promessas que ele fez de dominar o jogo, ter posse de bola e tudo mais, aí eu olho para o mercado de outra forma. Porque eu volto a dizer que o Atlético precisa. E assim, falar que o Atlético não deve nesse momento da temporada, eu acho que não atrapalha nenhum grande plano do Atlético, não. Aí eu quero trocar essa ideia com vocês. Aí eu acho que não atrapalha nenhum grande plano, não, cara. Porque a gente está falando de um Atlético que, cara, ele tem o suficiente para esse momento da temporada. A gente está falando de um Atlético que tem bastante gente que pode ajudar e assim, que estão qualita ativa de quantidade, de bons jogadores, de qualidade técnica e questão quantitativa de um elenco que tem 29, 30 jogadores com facilidade para exigência de Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Osório está se achando muito malandro, né? Afinal das contas a impressão que eu tenho é essa, que o Osório está se achando muito malandro, que está tudo muito fácil aqui para o Osório. Estou gostando desse aspecto, mas beleza. a gente vai levando, a gente vai vendo. Mas se eu sou diretoria do Atlético, eu não abro mão facilmente dessa questão de mercado da bola, não. Braham Palacios, ganhando qualquer outro jogador que o Osório possa pedir. É mais ou menos fazer por merecer. É mais ou menos passar credibilidade para o trabalho para aí sim a diretoria apostar mais no trabalho. Se isso acontecer nesses moldes perfeitos. Se isso acontecer nesses moldes, acho que a gente está conversando uma língua muito próxima. mas está ali os jogadores querendo jogar, a diretoria entregando o elenco bom o suficiente e o Osório não fazendo o trabalho dele, isso me incomoda consideravelmente. Isso me incomoda consideravelmente. Então, é o papo que eu queria dar para vocês. O Atlético precisa, mas nesse momento não sei se o Atlético deve se reforçar. E outro papo que eu queria dar para vocês, 4 da tarde. Daqui a pouquinho está começando rodada de Liga dos Campeões. daqui a pouco está começando Inter de Milão e Atlético de Madrid. Para mim, o melhor jogo dessa atual fase. E eu vou dar uma dica para você lá na KTO. Use esse QR Code que está aqui em cima. Vai lá na KTO e pode apostar em vários cenários. Chute a gol do Morata, chute a gol do Tchurran, chute a gol do Lautaro, chute a gol do Grisma. Amarelo para o Depô, amarelo para o Barella. Mas eu e o Thiago vou na vitória da Inter de Milão. Depois me contem a aposta de vocês lá na KTO se deu certo, se não deu certo. Estou esperando, valeu? Tamo junto. É nóis. E ó, diretoria, fica atento com esse velho maluco, hein?